Bom Senhor! Seu trai, ela não mata Ela disse que seu trai, ela não mata Toda mulher, uma mulher psicopata Toda mulher, uma mulher psicopata Ela disse que seu trai, ela não mata Ela disse que seu trai, já era meu papai Só porque podem colar e assim Ela puxou um vacão pra mim, só porque abracei a igreja Ela chamou água quente de mim Só porque podem colar e assim Ela puxou um vacão pra mim, só porque abracei a igreja Ela chamou água quente de mim O problema é que ela mexe gostoso Essa mulher não me satisfaz Toda mulher, uma mulher psicopata Toda mulher, uma mulher psicopata Toda mulher, uma mulher psicopata Todo amor, uma mulher psicopata Ela disse que seu trai, ela não mata Ela disse que seu trai, ela não mata Todo amor, uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me matar Ela disse que se eu tiro para o chão Ela disse que se eu tiro para o chão Ela disse que se eu tiro para o chão Ela disse que se eu tiro para o chão Vamos ver a sonorização já!